Fala aí galera, meu nome é Patrionta, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma play aqui de Plano Nose Oh yeah boys, the battlegrounds are, the battlegrounds are boys E desta vez galera, a gente vai, tem um negócio pra falar com vocês Primeiro, vamos só nesse time aqui que a gente vai cair Nossa, meu olho tá ardendo, cara A gente tá jogando servidor americano, ainda não tem o mapa servidor brasileiro No momento que eu tô gravando, tô gravando segunda-feira Onde é que a gente vai? Vamos cair aqui no Graveyard Vamos dar uma explorada no Graveyard ali, no cemitério Que é o sul da Casa Del Patrão, que é conhecida como a Escola 2.0 Ah, mentira que tá vindo gente ali Bom, o que eu queria falar com vocês, nesse final de semana não teve live, né? Vocês viram, não teve live, eu faço live toda sexta-feira às 9 horas da noite E todos os domingos às 7, 7 horas da noite na Twitch O link tá aqui embaixo na descrição, é twitch.tv.patriota E nesse final de semana, dia 22 de dezembro de 2017 Eu vou fazer sorteio Vai ter o Patriota Noel Israel Caraca, mano Tem duas pessoas caindo aqui, é isso mesmo? É sério? Eu não tava ouvindo não, né? Duas pessoas caindo aqui Cai pro cemitério, cai longe de mim Deixa eu lutear isso aqui sozinho Então eu vou fazer o sorteio de 5 player on us e 4 overwatch Eu já explico daqui a pouco pra vocês Vamos concentrar aqui, vai O lag inicial é que mata a gente, cara Eu vou direto Ele matou o cara? Matou Tava rezando? O que esse cara tava fazendo? Mano, eu não faço a melhor ideia do que esse cara tava fazendo, viu? Sei lá o que eu troquei aqui também Pronto, pronto, pronto Capacetinho Foi só a gente que caiu aqui, né? Ele matou com um tiro dessa shot podre mesmo? Foi isso mesmo? Confere, essa shot é muito ruim, mano Bom, primeira vez que eu caio num lugar e tenho sorte Eu fui jogar agora duas partidinhas Eu vou te falar em morri pra neguinho que o cara tava tirando assim ó Que nem louco Acompanho por trás da parede assim, ouvindo aqui o cão depois Mas, bom, vamos lá Vocês querem que eu fale... Calma! Calma! Você quer que eu fale do sorteio? Eu sei, eu sei que você tá nervoso aí Quero saber o que eu vou fazer Então, a minha ideia é a seguinte A minha ideia não, eu vou fazer isso É... Uh, mira Calma aí, calma aí, calma aí Tem muita coisa pra gente lutear aqui ainda Eu tô ficando nervoso Eu vou sortear 5 plenons, né? Eu vou começar a live às 9 horas da noite Com o Overwatch Dá pra passar aqui? Não E eu vou sortear 4 Overwatch 3 desse Overwatch são Overwatch normais Mas é o Overwatch Pro Winchester E vai ter 1 Overwatch que vai ser o Game of the Year Que é o jogo do ano Que é o que vem com umas skins a mais Mas todos eles é a mesma coisa Você consegue jogar tudo Só vai ganhar umas skins extras É basicamente isso E eu vou sortear 3 Overwatch pra todo mundo E 1 Overwatch só pra sub Vai ser isso Já o Plenoso eu vou fazer o inverso Eu vou sortear 3 Plenoso 5 Plenoso no total Eu vou sortear 3 Plenoso só pra sub E 2 pra todo mundo Tá? Então a live começa com Overwatch Vai ter os sorteios do Overwatch Durante a live de Overwatch E depois eu vou passar pro Plenoso E vai ter os sorteios do Plenoso Sacaram? Qual é a do bang? Sexta-feira dia 22 Então Yeah Pode ser que em outros vídeos eu anuncie Eu fale também a respeito disso Tá? Eu não sei que dia que esse vídeo tá saindo Se ele tá saindo quinta Se ele tá saindo sexta Se ele tá saindo quarta Então sei lá Fique ligado na data Como é que eu subo aqui? Tem como subir? Acho que não, né? Cara, eu podia jurar Que esse cara que tava ali Ele tava de roupa de padre Se tiver alguém escondido aqui Eu vou ficar pistol Full pistol Vocês vão ver Eu pistola Cara, eu vou tirar um enxerter Um enxerter é muito ruim Muita bala de AK já Ai, a explosão tá maneira aí O que eu acho engraçado é que parece barulho de fogos Tá ligado? Alguma da... Tem uma mini aqui Vamos pegar a mini e botar ela de sniper Ou não Não, né? Melhor não Bom A impressão que eu tenho nesse mapa Eu tava conversando nas partidas que eu joguei em live Joguei na live da Lanzoca Eu joguei em live também É... Eu tenho a impressão de que Todo mundo fica vivo durante muito tempo O mapa Se vocês olharem Ele é muito grande Aqui, ó só Só tem isso aqui de água O resto é tudo território Que dá pra você ir de um lado pro outro E... A impressão que dá é que demora muito A você encontrar todo mundo Mas realmente demora muito E demora a morrer Tem 64 pessoas vivas agora Esse número vai baixar bem devagar Eu acho Antes de eu viajar Assim, vai que todo mundo agora tá Super ligado de onde fica as paradas Eu sei que alguém que tem toque Tava aí Bolado Que eu não carreguei essa arma Não tava Pode falar pra mim Fala pra mim Mas eu tava Carrega essa arma Patriota Meu Deus Nossa Que agonia Ver o Patriota Luciano No meio do tiroteio E não trocar Bag 2 dele Pela 3 Cala a boca Moleque Sai daqui Vai embora Ai meu Deus do céu Maluco Eu achei que isso aqui era um cara De braço cruzado Me olhando Aqui eu sei que tem loot Dentro dessas paradas aqui Mas eu não sei exatamente aonde Tem loot em cima das Das lápides Em algum momento também Nossa Mas o loot aqui tá rendendo Meu Deus Essas latinhas aqui no chão Isso aqui é vela Essas velas aqui São velas de De titânio Porque o boneco passa por cima É, não tá rendendo aqui não A gente tá no corredor Correndo com o colete nível 1 Capacete nível 2 Quase nada pra se curar Doido pra levar um tiro Mas como eu tô aprendendo tudo Vocês tão aprendendo comigo aí Se vocês já conhecem Ah, se ferrou Que eu não sei o que tem aqui não Tem pedra voando Aqui ó Esse aqui tá voando Tá Tem um molotov aqui Beleza Vou pegar o molotov aqui Vou acender essas velas aqui Pra todo mundo Cadê? Vamos acender essas velas aqui Pronto Uh Beleza O tiro da bomba caindo muito longe Nossa, quanta coisa pra curar Eu acho que é tiro abafado Tiro silenciado de longe Bizarro Tem que acostumar com tudo, cara É complicado Mas é bom, é bom, é bom Eu gosto de coisas novas Essa shot é muito ruim O avião tá vindo dali Vamos correr A gente não tá longe do safe Graças a Deus Graças a Deus Estamos correndo em direção A cidade do pecado Do Sin 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 Sintere I am a sin Não tem nada lá Tô com roupa branca Ah é Tá, se você que tá se perguntando Por que eu tô jogando Com o personagem homem Esse é o dilema Da minha jogatina No servidor de teste Porque eu sem querer Criei um personagem homem E como bugou Eu já ganhei Muito mais pontos Do que eu tenho Eu tenho 2600 pontos Mas tipo assim Eu já ganhei, sei lá 10, 15 partidas Jogando aqui no servidor de teste E É né Eles bugaram o negócio de pontos Não ganha pontos Às vezes não ganha pontos Na maioria das vezes Não ganha pontos Bugou Eles tinham falado lá No Twitter deles Que tava bugado Não dava pra ganhar pontos Ou seja A gente tá preso Nesse corpo aqui Que eu quero trocar Eu quero virar menina Eu quero virar menina Ai meu Deus Se alguém ficar clipando Esse negócio Fazendo Tirando tudo de contexto Eu vou te falar o negócio South American Memes Caramba Meu Deus do céu Onde é que a gente vai? A gente já tá safe Mas eu não sei Se é uma boa escolha A gente andar na rua Meu olho não tá acostumado A ver as pessoas Aqui nesse mapa Então eu tipo Olha assim De vez Eu não sei No outro mapa Eu já bato o olho Eu já sei Que não pertence ao mapa Já praticamente Esse carro aqui Por exemplo Não pertence ao mapa Agora eu vou ficar Muito importante Vou acertar o chão Nossa Ele bateu Entrou em pane Poderia ter atirado Já Mas eu tava carregando Virando aqui O cara vai continuando Embora Não matou Não matou Só atirou Matou? Será que chegou Com delay o tiro? Eu sei que o som Agora chega depois Será que ele matou? Era o along? Não Não Ainda nada Tá chegando Tô prestando atenção Ali em cima Galera Na direita Tô vendo quem Matou quem Estão vivos E eu tô correndo Mas é mal Por favor lag Não me mate Esse lag daqui Tá foda Caralho O cara é imortal O cara é imortal O cara leva tiro O cara é imortal No Não me mate O cara é imortal O cara é imortal O cara é im grazing O cara é imortal O que é isso? Eu sei que tem mais um Nossa, olha quanta gente morrendo Tem como eu subir aqui? Tem algum canto pra subir? Oh boy Só falta esse cara estar aqui em cima Caraca, o tiro de Akaliko queria dar na cabeça do cara Eu errei tudo Eu sei que tem mais alguém aqui que era que esse cara tava tretando Mas ele tava virado pra cá Com quem é que você tava tretando? E mais? Como é que você subiu ali? Será que o que ele tava tretando aqui correu? Ou tá escondido? Ou avançou? Eis a questão Bom, a gente não teria que sair daqui agora Eita, tem um loot aqui A gente tá com pouca munição Por que estamos com tão pouca munição? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá, calma aí Tava faltando alguém Pode ser que esteja faltando mais alguém Isso não é bom E esse fogo não vai sair nunca Não vai sair nunca Deixa sem munição nenhuma pra ela A gente tá com muita munição de Ak Eu achei que era uma Tá, beleza Tá aqui no meio da rua É o barulho da moto, cara Achei irado, hein A explosão da moto Muito foda Nossa, é a moto, cara Por favor, né Jogo Eu achando que tava vindo um carro aqui O que eu falei pra vocês naquela hora Tinha alguém aqui ainda Se eu jogo na afobação ao máximo A gente ia se ferrar, cara Eu posso tirar um pouco de bala de Ak, cara E essa moto tá de roleplay total Eu estourei Esse cara é o capacete 1, né Eu ainda acho que tem mais Sabia Tem um Tem dois Não dá não, cara Essas cidades aqui É treta demais Tirem com calma Precisão Foi tiro Cabeça Peito Tiros bonitos Ele é tirador de SKS Eu quero SKS dele Já nem lembro que ia andar Que a gente matou ele, tá Só pra ficar claro Tá, ele tinha ângulo Pro cara que atirou em mim Tá, pra cá Deve estar dando a volta Ha Tem muita gente aqui, mano Matou? Não Tem muita gente aqui, mano Tá louco For grip Isso aqui mesmo Angulado Granada Tá melhor Munição também disso aqui Isso aqui Isso aqui tomou mal A gente não tem mais nada Pra colocar A cor de trita é melhor, né Achei que ele ia trocar Ah, o que que a gente faz, time? Tô na dúvida aqui Porque a gente tem que sair Now Esse tiro é muito alto Tá A gente tem que sair Eu queria tirar entre os dez primeiros Nessa partida aqui, cara Aqui Cara, posso até inverter Merda É pra cara Já vi Delícia, hein? Carrega o loot Carrega o loot Eu vou tomar gás Cadê a cara dele? Cadê ele? Nossa, eu tô lento Tô luteado, mano Entro em pânico Cadê que não puxa a cara, mano? Vai se ferrar Por que que não puxou a cara antes? Eu tô apertando o botão da cara Há dez minutos Caô, hein? Caô, hein? E eu joguei a mira quatro fora Por que eu tinha excesso de munição disso aqui Tentei dar no queixo dele Não pegou Ó o lag O cara lagando o hard ali, mano Tá, ele vai querer pegar Ele vai querer trocar comigo, cara Se eu fosse ele, ele vai querer trocar comigo Ele tá a pé ali, mano Não dá não Vambora Pegasse no queixo dele, ele caía E agora que eu não conheço nada 22 pessoas vivas nesse gás Em um minúsculo, meu irmão Para, por favor Para, por favor Eu sabia que eu tinha ouvido passos aqui Eu sabia que eu tinha ouvido passos aqui Já vi lá em cima Correu por coisa Ele caiu ali, tá? Ali, ó Eu ouvi o tiro de cá Veio dali? Não De cá não De M24 Eu não vi da onde Eu sei que tem um cara No topo da montanha ali Ele tava subindo ali Na hora que eu cheguei aqui Ali, eu tô vendo Ele tá indo ver o carro, eu acho 3, 2 chiros 2 chiros, cadê? 3, 2 chiros 3, 2 chiros 3, 2 chiros 3, 2 chiros Passou ali O cara correu dali Ele tá me beitando Temos ali Vai correr para dentro da construção Nossa senhora Foi para de segurar esse recorre Deixa eu ver o que ele tá ali Outro ali, ó Passou ali Tô com medo desse cara Que tá aqui dentro Rushar na gente Porque a gente não tá safe Já preparo a granada Que eu vou entrar de HL Ó, tá trocando Vim, certo? Ví Tá tomando Vim, certo? Vim, elétron Vim 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ferrou, time. Ah, caraca. Como é que essa granada não estourou nele, mano? Meu Deus do céu. Eu tava concentrada aqui pra caraca, maluco. Puta merda. 1.300 de gold. Não é possível que a gente não vai conseguir fazer nossa cirurgia de sexo agora. Caraca. Meu Deus. Aí, foi tenso esse final. Foi tenso. Vocês viram que a granada premiada que a gente mandou ali, ela não pegou no lugar certo. Mas a intenção foi totalmente certa ali. De que eu sabia que o cara que tava lá dentro tinha ruchado pra lá naquele tiroteio que a gente deu e nos tiros que a gente deu ali. E aquele cara lá em cima da montanha? Fala pra nós. Meu Deus do céu, cara. Ele tava atrás de uma pedrinha, cara. Eu não sabia se aquilo era uma pedra ou não. Mas os tiros só podiam vir lá de cima. Não tinha ninguém que tinha ângulo pra gente noscer lá em cima. Botei a mira, tava lá. Ainda bem que eu acertei a altura do tiro. Pegou numa só. Nossa senhora. Muito boa essa partida. Muito boa. Tá louco. Eu acho que... Não, não sei se solo essa é a primeira vez que a gente ganha nesse mapa aqui. Eu não tenho certeza. Mas foi muito bom. Galera, espero que vocês tenham gostado. Essa daqui foi... Olha lá. Eu tava com 2.600. Eu tava com 2.600. Olha, 2.800 a gente acabou de ganhar 1.300, cara. Eu não sei. Eu não sei porque que tá bugado. Falta 200 ainda, cara. Pra gente poder trocar o boneco. A customizar ele. Onde é que muda o sexo do boneco? Aparência. Aqui, ó. Falta pouquinho, cara. Fala sério. Muito bugado isso, mano. Você tá louco. Mas é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixa seu comentário lá embaixo dizendo o que você achou desta brincadeira. Lembrando, dia 22 de setembro... De setembro. De dezembro de 2017. Ou seja, sexta-feira agora. Não sei se é hoje já ou não. Eu não tenho certeza agora. Quando é que você tá vendo? Quando é que eu sorteio esse vídeo? Vai ter sorteio de 5 PlayerUnknown's, 4 Overwatch, 9 horas da noite lá na Twitch. 9 horas da noite na Twitch. É isso daí. Se inscreve no canal, se não é inscrito, pedre no vídeo. Se vê no próximo episódio. Valeu. 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 Legenda por Sônia Ruberti